Olá, meus amores! Como é bom estar aqui de novo com vocês para mais uma aulinha. A última aula que a Tia Simone deu sobre os sentidos, a Tia Simone mostrou um vídeo falando de cada um. Visão, audição, olfato, paladar e tal. Hoje, a Tia Simone trouxe Mariana. O nome dessa menina é Mariana. O que será que está faltando em Mariana? Vamos olhar para ver o que está faltando em Mariana. E aí, descobriram o que está faltando em Mariana? Para Mariana poder ver a abelhinha voando. Mariana precisa do quê? Para ela enxergar a abelhinha voando. Será que é a boca? Não, não é a boca. É o quê? Quem disse os olhos? Está de parabéns. Vamos colocar os olhos em Mariana? Para Mariana enxergar a abelhinha voando. Ela precisa dos olhos. E agora, o que está faltando em Mariana? Quem descobriu? Vamos lá? O que é que está faltando em Mariana? Tia Simone vai perguntar. Para Mariana sentir o cheiro da flor. Mariana precisa do quê para ela sentir o cheiro? Será a orelha? Será? Não, nada disso. Quem disse o nariz? Muito bem. Acertou. Para Mariana sentir o cheiro da florzinha. Mariana precisa do nariz. Vamos colocar o nariz em Mariana? É aqui? Não, é aqui, tia Simone. O narizinho de Mariana. Mas agora, o que está faltando em Mariana? Quem descobriu? Bora? Fala para a tia Simone ouvir. O que está faltando em Mariana? O quê? Será? Para Mariana sentir o sabor da comida, do sorvete, do chocolate. Mariana precisa de quê? Da maçã para sentir o sabor. Ela precisa do quê? O que está faltando para Mariana sentir o sabor? Quem disse a linguinha e a boca? Muito bem. Vamos colocar a linguinha e a boca em Mariana. Epa, tia Simone deixou cair. A linguinha e a boquinha em Mariana. Para Mariana sentir o sabor da maçã vermelhinha, docinha. Ela precisa da linguinha da boca. Muito bem. E agora, o que está faltando em Mariana? Para Mariana ouvir o som da buzina do carro do papai. Precisa do quê? Pibit. Ela escuta pelo nariz? Não. Mariana escuta pelos ouvidos, na orelha. Onde é que fica a orelha? Será que é aqui? Não, tia Simone. A orelha fica aqui, tia Simone. Na cabecinha. Vamos colocar a orelhinha em Mariana. Olha só. Está faltando mais alguma coisa em Mariana? Olha para Mariana. Mariana já tem os olhos, a visão, o nariz, o olfato, a boca, o paladar. Os ouvidos, a audição. Está faltando o quê, Mariana? Para Mariana poder pegar nas coisas, no óculos da vovó, pegar, sentir. Mariana usa o quê, gente? Quem sabe? Os pés? Será que é os pés? Nada disso. Para Mariana sentir as coisas, Mariana usa as mãozinhas. Vamos colocar as mãozinhas em Mariana. Olha só como Mariana está ficando bonita. Olha só. Agora, Mariana tem todos os sentidos. Vamos dizer com tia Simone? Os olhos, a visão, o nariz, o olfato, a boca, o paladar, que é com a linguinha de Mariana. Mariana, o ouvido, é a audição e a mãozinha de Mariana é o tato. Moura pedo. ту.